Maio é marcado pela cor verde por causa da prevenção e combate ao glaucoma. A doença pode causar cegueira de se não for devidamente tratada. Miguel Braz e Wellington Cunha conversaram com o oftalmologista Maurício Dutra sobre atividades desenvolvidas durante esse período de conscientização. Aproveito para mandar uma base para o Maurício aqui, né? Vamos ver aí a fala sobre os olhos. Nico, falar de saúde nunca é demais. E estamos no mês de maio, mais conhecido como Maio Verde, em que são realizadas algumas atividades de prevenção e combate contra o glaucoma. Mas para falar sobre essa doença, a gente vai conversar com o oftalmologista Maurício Dutra. Maurício, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde para você. Fala um pouquinho para a gente, né? Primeira coisa, o que significa o glaucoma? O glaucoma é uma doença causada pelo aumento da pressão intraocular. Então, a única maneira para a gente poder evitar que o glaucoma prospere é a gente fazer uma avaliação com o oftalmologista e solicitar, normalmente, todas as consultas oftalmológicas, você pode fazer a medição da pressão intraocular. Existem vários tipos de glaucoma. Qual é o mais comum? O mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, primário de ângulo aberto. Esse glaucoma tem um fator hereditário muito forte. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem um familiar, um pai, uma mãe, um tio ou um irmão que é portador de glaucoma, que faz uso colírio diário de colírio, você procura um oftalmologista para você diagnosticar. Se você realmente também faz parte dessa hereditariedade da família sobre a questão do glaucoma. Você sendo diagnosticado, o médico vai prescrever um colírio e vai solicitar um acompanhamento sistemático para você ter um controle adequado da pressão intraocular e, com isso, evitar a segunda maior causa de cegueira no mundo. O glaucoma, ele só perde para a catarata de cegueira evitável. Então, se nós podemos evitar isso indo ao oftalmologista, seria muito importante que todos da população, mesmo as que não têm fatores hereditários, que possam procurar o oftalmologista, faça a sua primeira avaliação e fique tranquilo sobre a questão da sua saúde ocular. Esse é o objetivo desse mês de glaucoma, que nós vamos fazer aqui na Clínica Samaritano, junto do Hospital Samaritano. Nós estamos fazendo avaliações desses pacientes em que a gente vai diagnosticar se realmente ele tem glaucoma e se ele necessita de tratamento para a gente evitar essa segunda maior causa de cegueira do mundo. Já que o senhor antecipou, né, sobre as atividades que serão realizadas aqui na Clínica, em relação ao público, quem pode participar, como que vai funcionar? Qualquer popular, qualquer membro da sociedade pode participar. Nós fazemos aqui um atendimento via SUS, esse paciente é avaliado, essa pré-avaliação a gente vai ver as condições em que está a saúde ocular dele e se ele pode ter glaucoma. Se ele tiver glaucoma, a gente encaminha para um setor específico de glaucoma, onde a gente vai fazer com que esse paciente seja visto e acompanhado trimestralmente e, além disso, que é o melhor de todos, o paciente vai receber todo o tratamento colhido gratuitamente via SUS para poder fazer o estadiamento e o acompanhamento dessa pressão intraocular e dar uma segurança para ele que ele vai ter um tratamento gratuito, não só no atendimento, mas também através do ganho do colhido, que é um medicamento importante no controle do glaucoma. Doutor Maurício, para esclarecer a dúvida de algumas pessoas, quais são os sintomas ou o sintoma do glaucoma? O sintoma mais comum é a dor ocular. Alguns pacientes, eles sentem essa... Outros sinais que a gente pode ter é que algumas pessoas relatam, eu estou sentindo uma cânibra, meu olho, minha pálpebra está piscando, fica tremendo. Que pode ser um sintoma de uma pressão intraocular. Um outro detalhe que pode ser avaliado, que eu acho que é muito importante, quando você está em um ambiente noturno, quando você vai olhar uma lâmpada, uma lâmpada da rua ou de um poste, você vai ver um halo colorido em volta. Se você perceber esse halo colorido em volta, pode ser um sinal de que a pressão intraocular está aumentada. Então, assim que você perceber esses sintomas, procure um oftalmologista, ele vai avaliar e vai medir a sua pressão e vai ver se realmente você tem glaucoma, se você faz parte desse nicho de perspectiva, de perda de visão que possa ser tratado. Muito bem, doutor Maurício, a gente agradece a sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Como foi dito, sobre as atividades que serão realizadas durante este mês, essas ações acontecem em uma clínica situada na rua Bárbara Eleodora, número 1360, no centro de Governador Valadares. O horário dessas atividades é de 7 da manhã às 4 da tarde. Miguel Brás para o Balanço Geral. Obrigado, Miguel. Mais uma vez, mais um abraço ao nosso amigo querido aí, Maurício Dutra. Vale ressaltar que em Governador Valadares existe o centro de referência que acompanha os pacientes que são diagnosticados com glaucoma. Esses pacientes passam por uma avaliação a cada três meses e pegam um colírio para o tratamento. Por ano, segundo a clínica, são atendidas 2.800 pessoas. Aí, é bom preocupar com os olhos, né?